Música Superior Tribunal de Justiça não aceita cumprimento de testamento público que não foi assinado por tabelião. A terceira turma do STJ entendeu que embora a jurisprudência do tribunal admita que para a preservação da última vontade do autor do testamento é possível flexibilizar alguns requisitos formais no registro do documento, a assinatura do tabelião ou do substituto legal é indispensável para assegurar a validade do testamento. O caso teve origem na Paraíba, quando a irmã de uma mulher que faleceu fez um pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público. De acordo com o documento, a falecida teria deixado todos os bens para as irmãs, mas o viúvo apresentou um testamento registrado em cartório 19 dias antes da alegação da irmã, no qual somente ele era apontado como beneficiário. Por falta de assinatura do tabelião, o juiz julgou improcedente o pedido da irmã. O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve o entendimento e afirmou que sem a assinatura de um tabelião ou substituto legal, o documento não poderia produzir efeito jurídico. E observou ainda que haviam evidências de falsificação da assinatura da falecida. A irmã recorreu ao STJ. Disse que a divergência da assinatura ocorreu porque a mulher tinha um tumor cerebral e teve a coordenação motora comprometida. Defendeu ainda a possibilidade de flexibilização do rigor formal em respeito à vontade do testador. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que o responsável pelo cartório tem fé pública e a assinatura dele é imprescindível para a manifestação da última vontade daquele que morreu como forma de evitar nulidades e garantir segurança jurídica. A terceira turma seguiu o voto do relator.